Sim, o Brasil está num lugar com muitos iniciantes em brand marketing, né? Então tem erros que são comuns, mas são muito fáceis de corrigir. O mais comum que eu acho que eu vejo é as pessoas não usam a persona. E isso é importante, você tem que saber o público-alvo que você quer atingir com o seu conteúdo. E o jeito de corrigir isso é muito fácil, é só criar a persona, mas em cima de criar a persona é também criar o conteúdo que vai atingir essa persona. Muitas empresas tem duas, três, quatro, na HubSpot temos quatro ou cinco. E cada peça de conteúdo que criamos, temos em mente qual persona que isso vai atingir. Então isso resolve tantos problemas, você consegue criar conteúdo, criar ofertas, criar blog, que vai chegar na pessoa certa, sua taxa de conversão vai subir, não vai ter só visitante, mas vai ter pessoas que estão convertendo e virando contatos, clientes. Então é muito importante e tem que ser o primeiro passo quando você vai começar com o inbound. Então é muito importante e tem que ser o primeiro passo quando você vai começar com o inbound.